Advocacia Pública, alguém sabe o que é isso? A nossa conversa hoje é com Caio Guzardi, Procurador do Estado de São Paulo e Presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo. Caio, é um prazer receber você aqui no Justificando para a gente falar sobre a Advocacia Pública e o que é a Advocacia Pública, né? Essa ilustre desconhecida. Então, eu queria que você iniciasse um pouco aí da tua fala dizendo para a gente, primeiramente, qual a diferença entre a Advocacia Pública, Defensoria Pública e Ministério Público? Bom, primeiro, o prazer é meu. Agradeço muito o convite por poder estar conversando contigo aqui hoje. Bom, a Advocacia Pública, o conceito constitucional, que é bastante simples, é o órgão do Estado responsável pela representação judicial e extrajudicial do Estado e pelo assessoramento e assessoria jurídica daqueles que exercem a função administrativa do Estado, no Estado. Então, portanto, esse é o conceito mais elementar da Advocacia Pública. É o advogado do Estado. É o advogado do Estado. E aí, paralelo a esta carreira, que é a Advocacia Pública, ou essas carreiras, nós temos a Defensoria Pública, que exerce a Advocacia para os hipossuficientes, sob o ponto de vista econômico, então, exerce a Advocacia para aqueles que não têm recursos para pagar advogados, particulares, pessoas pobres. Nós temos o Ministério Público, que é aquele órgão que exerce a Advocacia, chamado assim, pró-societá, para a sociedade, que zela pelo interesse público, de forma não tão direta da administração pública, mas de toda a sociedade, para o povo em geral, em direitos difusos, direitos homogêneos. Então, essas são as duas carreiras. E temos a magistratura, que são os juízes, que julgam as causas que são submetidas ao Poder Judiciário. A maior dificuldade é porque existe uma grande confusão entre os nomes. O Procurador do Estado, o Procurador de Justiça, o Procurador da República, os nomes são muito parecidos, mas as atividades são diferentes. Você podia, mais uma vez, falar um pouquinho disso? O Procurador do Estado é o advogado do Estado. Então, toda vez que a nomenclatura for Procurador do Estado, ou Procurador do Município, ou Procurador da União, enfim, Procurador de um dos entes da República... Aqui na União, chama Advogado da União. Advogado da União, pois é. Deveria ser Advogado da União, Advogado do Estado. Mas tem lá também um Procurador Federal. Também tem, é verdade. Mas, enfim, o Procurador do Estado é o Advogado do Estado. E aí nós temos, na confusão terminológica, Procuradores da República, que são os integrantes do Ministério Público no âmbito federal, no âmbito da União. Procuradores da República. Nós temos os Procuradores de Justiça, que são a evolução na carreira do Ministério Público. Então, o sujeito entra no Ministério Público como promotor de justiça, e depois, quando é promovido, no final da carreira, ele vira Procurador de Justiça. Assim como um juiz promovido vira desembargador. Viram desembargador, pois é. Então, agora, na Advocacia Pública, a carreira é Procurador do Estado, ou do Município, ou Advogado da União, e essa nomenclatura se mantém durante a carreira toda. Pelo menos a gente, é um pouco mais simples, pelo menos no aspecto terminológico, nós somos Procuradores do Estado, do Município, ou Advogados da União, durante a carreira toda. O Ministério Público entra como promotor, depois vira Procurador de Justiça, e, no Ministério Público Federal, o cargo é de Procurador da República. Certo. Caio, mas, além dessa confusão aí com as outras carreiras essenciais da Justiça, ou que compõe a Justiça como Judiciário, existe a questão da própria identidade da Advocacia Pública, e é isso que eu gostaria de tratar com você aqui. A Advocacia Pública, não obstante seja a instituição que faz a advocacia do Estado, Estado compreendido nas suas diferentes instâncias, União, Estado Federado e Município, a Advocacia Pública é muito diferente nesses diversos setores. Então, eu queria te perguntar, você defende que existe uma identidade para a Advocacia Pública, ou você acha que essa é uma identidade ainda em construção? Eu queria a tua abordagem aí sobre o tema. Há alguns elementos comuns. O primeiro conceito constitucional é o comum, ou seja, a Advocacia Pública é o órgão que exerce o assessoramento e a assessoria jurídica para o Estado e a representação judicial e extrajudicial, em todas as esferas. Acontece que, como você bem disse, nós temos três esferas federativas, a União, os Estados e os Municípios. E nessas três esferas federativas, uma da União, dos 26 Estados mais o DF, e os milhares de municípios que a gente tem no Brasil, todos esses órgãos, todas essas esferas têm o seu corpo jurídico. Portanto, nós temos aí milhares de unidades ou de escritórios jurídicos diferentes. Aí já está uma grande dificuldade nessa questão da unidade, porque a Advocacia da União tem regime diferente das Advocacias dos Estados, e cada Estado também tem as suas diferenças próprias, e os Municípios, as diferenças são ainda mais significativas. Decorre da própria independência, a autonomia federativa das entidades estatais. Sim, próprio princípio federalista, pois é. E aí a gente tem uma segunda diferença, que é a administração direta e a indireta, ou seja, o próprio Estado e as suas autarquias, fundações, universidades, empresas públicas, que também têm os seus corpos jurídicos. Então, a gente tem, além da diferença das três esferas federativas, essa subdivisão, que é da administração direta e indireta. Isso faz com que estes órgãos de Advocacia Pública tenham regimes jurídicos, regimes de trabalho, horas de trabalho por semana, condições de trabalho, condições remuneratórias absolutamente diversas. E isso faz com que a Advocacia Pública não tenha ainda, portanto, uma unidade, uma identidade muito própria. Nós estamos buscando isso, através de alguns pontos comuns que a Advocacia Pública busca. Por exemplo, a busca pela autonomia que está no projeto de emenda à Constituição, a PEC 82. Mas, tirante isso, é muito difícil se estabelecer aí uma unidade da Advocacia Pública. Sobre essa questão da autonomia, particularmente, eu só queria fazer aqui uma conversa com você no seguinte sentido. A Advocacia Pública é uma função essencial à justiça, assim como o Ministério Público e a Defensoria Pública. Na verdade, só a Advocacia Pública ainda não detém esse atributo da autonomia. Não obstante, há uma grande dificuldade de compreensão por parte da própria classe política com relação à necessidade dessa autonomia. Você podia aprofundar um pouquinho sobre isso? Claro. Primeiro, além de ser função essencial à justiça, portanto, estar ao lado do Ministério Público e da Defensoria Pública, a gente tem que lembrar que o sistema público de justiça, ou o sistema de justiça, ele é composto por quatro entes. A magistratura, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública. E um quinto ente, que está no sistema de justiça, não público, mas no sistema de justiça, que é a Advocacia Privada. Esses cinco integrantes, os cinco atores do sistema de justiça, quatro deles têm autonomia. Das carreiras essenciais, o Ministério Público e a Defensoria Pública, a própria Advocacia Privada, que tem a sua autonomia por conta da natureza da função, de ser privada, e a magistratura, que é autônoma também, por ser um poder. É um órgão independente. Por ser um poder. Então, somente a Advocacia Pública, no sistema de justiça, não conta com autonomia. E aí, portanto, tem a PEC, o número 82, que busca atribuir autonomia aos órgãos de Advocacia Pública. No que consiste isso? Em dar aos órgãos de Advocacia Pública autonomia orçamentária, ou seja, não ficar com o seu orçamento absolutamente vinculado ao poder executivo. Isso significa, em termos práticos, que os órgãos de Advocacia Pública passarão a receber duodécimos, ou seja, uma vez por mês entrará uma parcela do orçamento nesses órgãos. Portanto, eles vão poder se programar financeiramente para poder fazer gastos ao longo do ano e não ficar dependendo de suplementações orçamentárias ou ficar dependendo do poder executivo quando quiser ou quando puder aportar dinheiro nesses órgãos. Até porque uma característica específica da Advocacia Pública importante, peculiar, que as pessoas têm que atentar para isso, é que a Advocacia Pública não é a Advocacia do governo ou meramente do Poder Executivo, mas a Advocacia Pública é a Advocacia de todo o Estado brasileiro. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunais de Contas, Autarquias, enfim, a Advocacia Pública é muito mais abrangente e não está distrita a nenhum poder específico do Estado brasileiro. E é um órgão permanente e necessariamente permanente, porque a Constituição o criou e a Constituição exige a sua permanência. Por exemplo, numa Secretaria de Estado ou um Ministério, o chefe do Poder Executivo pode, se quiser, extinguir, fundir. É claro que ninguém fará isso, mais um... Não, o presidente Dilma parece que vai extinguir dez Ministérios. Pois é. Os Ministérios, eles podem ser criados ou fundidos ou aumentados ou diminuídos da forma como o Poder Executivo entender adequado. Os órgãos de Advocacia Pública não podem ser extintos. E mais que isso, na grande maioria dos órgãos de Advocacia Pública, o chefe deste órgão deve ser o integrante da carreira, diferentemente dos outros secretarias ou ministérios. Você pode ter um ministro ou um secretário da Educação, médico. Você pode ter um ministro ou secretário da Saúde, professor. Mas na Advocacia Pública você tem que ter um técnico advogado, na maioria das... De carreira, de carreira. E essa é uma outra luta da Advocacia Pública, a busca por identidade para que o chefe das instituições seja necessariamente de carreira. Nos estados, de fato, apenas dois estados não têm, hoje, procuradores gerais de carreira. A AGU busca também que seja necessário que o chefe seja de carreira. E essa parece que é uma das tendências da Advocacia Pública. Então, são órgãos permanentes que não podem ser extintos ou que não podem ser ocupados simplesmente por fatores políticos. O fator técnico, ele é... O advogado do Estado não é um amigo do governante. Ele é um funcionário público de carreira, como é um promotor de justiça. Como você bem disse, é um advogado do Estado, que é o ente permanente, e não do governo, que é o ente passageiro que muda a cada eleição, ou que pode mudar a cada eleição. Sim. E mais algum ponto aí de identidade que segue? Há um importante, que é o fato do advogado público ser advogado. E é importante destacar que há uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Ministério Público Federal, que busca declarar inconstitucional ou inconstitucionais alguns dispositivos do Estatuto da OAB para declarar que a OAB não exerce a sua função de 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 regramento da advocacia sobre a advocacia pública, só sobre a advocacia privada. Ou seja, em resumo, há uma tentativa de se dizer que os advogados públicos não são advogados, são servidores públicos não submetidos à ordem dos advogados do Brasil. Isso, a meu sentir, fere de todo a própria essência da função, porque nós somos, antes de tudo, advogados. E somos, e essa é a nossa substância, essa é a nossa substantiva. E quita uma série de garantias do advogado público enquanto advogado, porque o advogado em si tem uma série de garantias para exercer a sua função exatamente a partir do fato de pertencer à ordem dos advogados do Brasil e estar coberto pela legislação que regula a carreira de advogado. Pois é, é da natureza da função de advogado ter uma certa autonomia, ter uma certa independência técnica. É claro que há regramentos que o Estado impõe aos seus funcionários públicos que devem ser seguidos, isso ninguém tem dúvida. Entretanto, isso não pode desnaturar a função, a natureza de advogado. Ou seja, se o advogado precisar dar um parecer cujo resultado já seja aquele encomendado pela administração, isso não é advocacia. Isso é função cartorial, função burocrática. Então, desnaturar a advocacia pública dizendo que nós não somos advogados é nos tornar simplesmente burocratas da administração, carimbadores de papel, o que evidentemente não atende o interesse público. Então, duas tendências ou duas grandes, dois pontos de identidade de toda advocacia pública a meu sentir são, primeiro, a busca pela autonomia, justamente para garantir o interesse público, fortalecer esses órgãos e garantir que os governantes tenham ao seu lado advogados que possam de fato dar uma opinião jurídica consistente e não pressionados pelo poder político. E, de outro lado, uma outra tendência, um outro ponto de identidade é reconhecer que nós somos antes de advogados públicos, advogados. O público é nosso adjetivo, mas a essência é ser advogado. e tentar tirar de nós a natureza ou a característica de advogado, a meu sentir fere também de todo o interesse público, porque nos tornará advogados ou membros do governo e não do Estado enquanto ente permanente. Caio, ser advogado e procurador do Estado de São Paulo, na verdade, há quase 10 anos aqui em São Paulo, vale a pena ser procurador do Estado, ser advogado público? Vale muito a pena. Como todo órgão público, como todo serviço público, nós temos muito ainda a evoluir, muito ainda a crescer. Agora, a advocacia pública é uma função, a meu sentir, nobre, uma função pela, a gente viabiliza a política pública, a gente sempre tem, sempre pensa no interesse público, sempre pensa no interesse daqueles que elegeram o governante, portanto, a advocacia pública é um viés da advocacia que olha para a sociedade, portanto, acho que vale muito a pena, é uma carreira belíssima. Obrigada, Caio, muito obrigada pela tua participação, espero contar com você em outra oportunidade para falarmos de outros assuntos e convido todos os nossos internautas a nos seguir, a seguir o Justificando no Facebook e também no Twitter, bem como a se inscrever no canal de YouTube do Justificando para acompanhar os nossos programas. Obrigada.